Salve, galerinha do YouTube! Ai, viado! Deixa eu contar! Vai, desgraça! Salve, galera! Tá começando mais um vídeo nesse canal! Roda a vinheta! Isso aqui nem faz parte desse canal! Gente, para de graça! Foca aqui em mim agora! Que o babado vai ser louco! Gente, a Laís estava com o papo de querer trollar todo mundo. Só que não começou a trollar nada. E aí vai começar esse babado. Eu! Caralho! Eu, eu, eu! Ela tá ajudando a gente. A Monstrenga tá aí quase pegou a câmera, viu? Você não se controla! Cala a boca! Gente, fala, Bil. Pode que eu vá entre mim. Você não queria falar? Vai, Bil! Fala logo! Fala, Bil! Fala! Você tava aqui me cutucando toda hora! Fala! Vai logo, diabo! Agora você vai falar. Não vou falar nada. Então vai logo, Caio. Bil, não tô brincando. O babado é louco. Vai logo, bicha! Tá louca? Bil, você não vai falar nada. Vou falar o vídeo todo? Vou narrar? Você muda? Vai, bicho! Essa bicha tá me irritando. Vai tomar no rabo. Vai, Bil, fala. Alguém fala, por favor. Eu tô nervosa! Por quê? No nome de Jesus satanás. Sai! Ai, Bil! Para! Vai logo, Caio! Gente, é o seguinte. A boca de dragajá foi lá na vizinha. Subiu o vídeo pro canal. Porque ela tá sem computador. A computadora já rebrou. E é óbvio, né, gente? Que a bonitinha achou que ia trollar todo mundo aqui de casa. Ia ser a primeira. E não vai ser trollada. Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser eu. Nossa, essa luz tá forte. A mulher tá doendo, mas tudo bem. Então, gente. Aí, a gente teve uma brilhante ideia, né? Ela vai chegar. Porque todo mundo aqui em casa tomou banho. Tomou banho? Sim, Bil. Quando eu cheguei. Tá fedendo. Igual sua tia. Vai logo, bicho. Para! Foca aqui. Aí, gente. A gente teve uma brilhante ideia. Ela vai chegar. Fedendo. Cai embora. E vai querer entrar no banheiro e tomar um banho. Mona, pode ser que dê certo. Pode ser que não dê. Você não deu nada. A gente vai receber esse vídeo pra Família Secreta. Mas se dê certo. Esse babado. E ela sentar. E mijar. Fazer passar o papel filme. Na... Privadinha. Na privadinha. Mona, ela vai mijar babado. E vai molhar tudo, gente. Vai molhar toda ela. Vai ser close, gente. Vai ser babado. Vai ser close, entendeu? E a gente acabou de mandar mensagem pra ela. Perguntando onde ela tá. E ela falou que está vindo já. Então, a gente vai posicionar a câmera ali perto. Caralho, Mona. O que que é, nega? Mona, tá aqui gravando. Tava gravando aqui batado. Cinco minutos já. Já é outra atolagem. O áudio aqui babado, viu, gente? Tava gravando. Tava gravando. Entendeu? E vai ser isso, gente. Vai ser close. Entendeu? E pra esse vídeo, a meta de like vai ser... 30 mil. 30 mil. Vai ser babado. 30 mil likes. Se tiver 30 mil likes, a gente vai... Eu trago outra atolagem com ela. Fodástica. Pode ser babado. Vocês podem comentar aí que eu vou fazer, nem que é pra raspar a metade do cabelo dela. Você tava querendo virar bafinho mesmo? Mas já raspa, vira, faz uma luz. Babada pro Natal. Quando a minha amiga raspa a cabeça... Filha da Gretz. Filha da Gretz. Vai logo, viado. Filha da Gretz. Filha da Gretz. Filha da Gretz. Filha da Gretz. Fala merda. Cara, o que que filha da Gretz tem a ver com a honrara? Vai raspar o cabelo, viado. E daí, tem um monte de sapatão no bafão que raspa a cabeça. E tem que ser da Gretz? Ela também é horrorosa. Nossa. Mano, sabia? Sente. Não dá. Desculpa. Não, mano, não dá. Pede desculpa pra você. Mano, ela é... Filha. Filha da Gretz. 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 O negócio vai ser um babado. Daqui a pouco a boca de dragajaja já está aí. E eu vou bolar o babado lá no banheiro. Não repara que eu tô pouquinho... Para de cabotar minha barriga. É minha cara, Bill. Vambora. Cadê a Ana, Bissamirim? Que é, Bissamirim? Vem, mãozinha. Ele não ajuda em nada. É, sabe? Dá o desclose errado. Calma, deixa eu mostrar. Vem, Mona. Vem colocar o babado aqui. Tem que tirar esse chifrezinho. Gente, o banheiro tá sem porta porque a gente vai trocar e o cara ficou de trazer a porta e não trouxe esse gay. Mas amanhã eu vou lá no barraco dele. Ele vai ver só. Aí vem aqui seis horas da manhã eu vou cobrar, sabe? É, viadinho. Tem que esticar a máquina? Calma, eu vou arrumar. Ô, Bill. Ó a merdona que tem aqui dentro. Que é um cabelo que tá gravando na privada. É mentira, gente. Close, né? Deixa retinha. Calma. Calma nada. Não é tão perfeito se não, também, o negócio. Deixou a outra uma voz. Aí, ó. Não, vou tirar nada. Vou arrumar. Tá na cara. Olha. Tá na cara. Tá na cara nada. Eu vou arrumar, Bill. Aí acho melhor tirar mesmo, amiga. Tá muito feio. Olha. Tá horrível. Tem que ser de lá pra cá, amiga. É. Ih, vai ser. Ai, vai ser o ó. Vou tirar o osso. Tá muito. Ai, Mona. Você fez tudo errado. Ai, caiu no chão. Não ia dar pra usar mais. Esse papel filme aqui vai ser por lixo, viu, patrola? A gente vai rolar lá isso todinho nessa babada aqui. E quando a gente vai dormir. Você acha que a gente vai colocar aqui? Ui, meu Deus. Não, Caio, bicha. Você quer de lado pra cá? É assim. Tá louca, Bill. É assim, de lado. Então vai do outro lado mesmo, que você não vai conseguir puxar. Calma, então. Não, não, não. Vai, Tiago. Pega ali o babado. Fica só olhando. Tem que esticar. Só não pode rasgar. Os dois lados. Vai, Tiago. Estica pra ficar. Porque não pode ter dobra. Não pode ter dobra. É. Mais. Mais. Tá cuidado aí. Vai. Aí passa a mão assim, ó. Não saiu não. Aí ficou... Isso. Vai fechar. Não, vai fechar, é. Tira esse bagulho aí, ó. Esse cheirinho. Deixa esse cheirinho. Não, deixa aí o cheirinho. Calma, calma. É, que não vai se confiar. Ela colocou babado de... A gente tirou. Ela vai... Ela vai ser babado, Mona. Não tem... Não tem close. Vai, Tiago. Puxa as duas pontas. Direito, Bil. Bem esticado. Agora tem que ser... Agora é o processo de solução. Pronto. Traz. Jagajara. Boca de Jagajara. Olha só. Close. Gente, a gente tá vendo porque a gente sabe que tava colocando. Mas quem não sabe, quem não sabe que não tem nada aí, ó... Olha, senta na hora. É, já pra gente ver. Como? Não. De longe não parece nada, nada, nada. A gente sabe porque a gente tá vendo. A gente sabe que tem um negócio ali, mas... Já posiciona a câmera. Vamos procurar um lugar pra posicionar a câmera. Sim, Mona. Eu acho que vai ser pequenininho, porque a porta tá sem banheiro, tá? É. Que foda. A porta aqui ficou babada pela tua loja. Apagou. Ligado, Luiz. Nunca que ela vai ver. Ui, tem um pedaço de plástico. Mas na linha, ela ia ver sim. Ela fica até o lado. Ela não ia sentar babado nenhum. Pronto. Gente... A gente vai posicionar a câmera e quando ela voltar, a gente bota pra gravar o babado, que a gente vai ficar aqui no guarda da Fernanda agora. Porque vai ser close. Toma, amiga. Começou. Gente... Ó, cala a boca, Caio. Nós mudamos de lugar porque ela ia mostrar todas as partes em cima dela. Então nós mudamos de lugar, colocamos a câmera do banheiro mesmo. Mas tipo assim... A gente colocou um shampoo, um negócio assim na frente. Ela não vai ver. Não vai ver. Não dá nem pra ver daqui. Ela tá dando nem pra ver pra ela direito. Mas tá close, amiga, gente. Mas tipo assim... Ela... Vocês vão ver a reação dela, sabe? Vocês não querem ver a parte íntima dela, né? Nunca. Mas vocês vão ver a reação dela. Ela tá aqui de toalha e ela só aguardando na imagem. E acabou. E uma mensagem tava vindo. E ela tinha um lugar de sábio pra essa menina. Falasse pra deixar de novo no esquema. Porque ela foi sem chave. Aí eu vou... Ficar no meu quarto. Eu penteava o cabelo, né? E aí a gente vai gravar a reação. Ela bateu no portão. Eita! Já vai! Sai do banheiro, amiga. Já vai! Vou te dar cajada. Você não guarda. Mo... Ainda bem que eu tenho a minha! O cara só deixa eu dormir. Tá cheirando a foto, tá vendo? Ó, a foto não falta, viu? Tá cheirando a foto. Meu corpo tá aberto. Nossa, tá chovendo. Tá chovendo. Tá cruz, né? Mãe, tá mal frio? Se eu tirar a camisa, tá babado. Mãe, tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe, tá longe. Mãe, tá longe. Mãe, tá longe. Mãe, tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Sai fora, tá sentindo daqui. Mãe, tá sentindo, não. Tem tom no banho. Mãe. Mãe. Eu tô... Olha, eu fiz drenagem, gente. Eu tô obesidóvel. Tá vendo? Tiago, que porra é essa, Tiago? Tiago, que porra é essa, Tiago? O negócio tá na minha bunda. Aaaaah! Aaaaah! Que porra é isso? Aaaaah! Tiago, que nojo é esse? Você me zoa? Aaaaah! Tiago, que porra! Tô. Tô ó. Vai furar, Caio. Uhhh. Tô ó. Tá gravando a nitrolagem. Tô ó. Tô? Tô. Eu tô com uma bela safada, olha! Caramba! Meu Deus do céu! Peraí, não aparece lá! Amiga, não aparece! Agora eu vou jogar mijo na tua... Não, amiga, não faz isso! Deixa eu tomar banho agora! Olha! Joga o bicho dele! Joga você também! Os três! Perfeito! A Ju que é me trollar, babado! Os três! Você não gosta de trollar, amiga? Gente, a calça dela tá toda molhada. Monique, faz xixi em você. Não, o bicho tá louco. É incrível! Você não tá com xixi em mim, não, né? Ô, Bill! Sai, sai, sai! Vai jogar no Thiago! Sai! Laís, para! Não, não joga! Não joga, Laís! Não joga! Olha o meu cobertor todo, Thiago, caralho! Amiga, é meu olho! Por isso que a vizinha tá ligada, né? Ai, meu Deus do céu! Eu tô com o bicho do meu olho! Não joga! Não joga! Agora você tá ligado! Agora você tá ligado! Essa puta! Para! Agora eu vou tomar banho! Meu olho do céu! Vai, Thiago! Eu tô sem roupa, Thiago! Chega, Thiago! Chega, Thiago! Uuuu! Vai, Thiago! Chega! Vai, Thiago! Chega! Gente, sigam a gente aí no Instagram! Deixa o like, comenta aí nesse vídeo. Acho que vocês querem que me façam! Eu achei que ela tinha peidado no começo, mano! Nem dá pra sentir, velho! Deixa eu mostrar pra vocês como… Não, não vou mostrar aqui. Ah, que nojo! Que nojo! Ó a minha bunda, Thiago! Cuidado! Ficou com o truco da Laís! Eu vou falar com o truco da Laís! Ficou com o truco da Laís! Gente, foi babado o vídeo, né? Como é que eu não sei? Nossa, amor! Nomei tá sujo aqui, ó! Que piada, ó! Voltou, amiga, a qualidade! Gente do Teo Thiago tava com a mão na câmera, babado! Ai, que você vai gravar! Ai, viu? Gente, foi babado esse vídeo! Eu tenho revoltado aqui! Gente, é isso! Seguam a gente lá no Instagram! Se inscreva aqui no canal. Tamo arrumar um milhão. Com o pessoal aqui da casa. Pra ela fazer com a gente. Pra gente fazer com ela. Gente, então tipo, arruma um milhão. Método, calma, rara. Gente, vai ser babado. Tive uma ideia aqui agora. A gente vai deixar o link do Família Secreta aqui. E vai postar uma foto lá. Pra vocês comentarem. De todos os tipos de teléfonos que você quer que a gente faça. Lá no Família Secreta. Foto no YouTube. Lógico que posso. Com certeza, Bi. Dá pra comentar babado. As bi comenta, né? Tão por fora do YouTube. Oxi. A senhora não é YouTuber. Eu sim. Gente, é isso. Foi o vídeo. Vamos finalizar aqui o babado. E fui. Até o próximo vídeo. Rá!